Música Eu sou a Major Danice Santiago, comandante da Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha foi criada em 8 de março de 2015 e foi a primeira doação do governo do Estado às mulheres. Ela saiu da articulação do movimento de mulheres do Estado da Bahia com a Secretaria de Políticas para Mulheres do nosso Estado também. A partir daí, nós concatenamos com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e a própria SSP para criar, através do termo de cooperação técnica, a Ronda para Homens. O Ronda para Homens, ele vence a atingir públicos específicos. Tanto os policiais militares, que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher, como policiais militares que se envolveram em relações de agressão doméstica e familiar. Atuamos também com a sociedade civil, quer seja na demanda espontânea, que são solicitadas pelos centros de referência ou associações e outras organizações, como aqueles agressores que estão respondendo o processo e não estão encaminhados pela vara de violência doméstica e familiar. A grande proposta do Ronda para Homens é uma ressignificação cultural dos homens da sociedade. A ideia é que estes homens passem a olhar para o fenômeno da violência doméstica e familiar, não como uma coisa comum, do anal, que foi, durante as décadas, essas gerações, propagada como normal, como se eles tivessem direito sobre a sua mulher. Para além da ação penal, que ele vai responder se será criminalizado, o Ronda para Homens entra como processo preventivo, para que estes homens possam encontrar alguma nova realidade e, quem sabe, mudar por completo os índices de violência contra a mulher e o nosso Estado. Atuamos com dois policiais militares, o Sgt. Odejair e o Cabo Cerqueira, que foram preparados para esta atividade, porque esta atividade é exclusivamente masculina. São homens técnicos, lá para o Vale da Penha, que dialogam com estes homens neste processo de construir uma nova sociedade, construir um novo lugar. Coordeno tanto eu, enquanto comandante da operação, como a nossa subcomandante, a Capitão Paula. Que muito bom, estejamos no mesmo ambiente com eles, somos proibidas de entrar no espaço, porque é um clube do valor. É um diálogo de homens com homens, para que homens percebam que é possível coexistir congelando o feminino, sem aledilas, respeitando-as e criando, evidentemente, um Estado, uma sociedade muito melhor. Como metodologia, adotamos um início lúdico, através do vídeo A Porta, Reduindo a Porta, onde esses homens se deparam com as relações de gênero e podem discutir sobre isso, de como um agente, como toda a sociedade, durante muito tempo, concebeu a figura do feminino. A partir daí, existe uma exposição dialogada sobre os cinco tipos de violência que estão aí, Marieta Penha, a psicológica, patrimonial, moral, sexual e física, para que eles a reconheçam e as conheçam devidamente. Nós dialogamos, pesquisamos e fazemos uma devolutiva ao final, que é a avaliação do processo. E o curioso é que, invariavelmente, todos eles acabam por admitir que não conheciam, ou pelo menos não rotulavam, as violências como a psicológica, moral, patrimonial, como uma violência doméstica e familiar. E a sexual, muito menos. Eu não entendimento ainda, no coletivo geral, seria permitido ao casal desfrutar do corpo, da sua companheira, como alguém quiser. O que é que a gente traz com isso? O que a gente avalia como um grande resultado? Com a aprendizagem do mundo da paraíba. São homens que estão se encontrando com uma realidade cultural que, até então, eles não declaravam como crime, não declaravam como erro, e podem, acreditamos nós, modificar essas duas relações nos regulares. Nós, em História Mismo, estamos disponíveis para contatos e maiores esclarecimentos através do e-mail ronda.penha.pn.ba.gov.br. Legenda Adriana Zanotto